Onde o velho está perdido É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Compra carro a prestação, para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer, o meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero, a esquerda é um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada, um grande amigo meu O pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Tamo no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Mundo velho não tem jeito Mundo velho não tem jeito